E hoje o Frangão é o Homem-Aranha, ele ganhou os poderes do Homem-Aranha e eu ganhei os poderes do Goku E hoje nós vamos fazer uma série bem antiga aqui no canal, pra quem lembra chama Troca E o Frangão, lembra do Troca? Aquela série do Troca, esqueceu? Não lembro muito não, mano Como não, mano? Aquela série Troca, em que a gente pega os Duck Blocks e abre os Duck Blocks e troca ela com o nosso inimigo Então tudo que eu pegar de item, vai virar os itens do Frangão, que hoje é o Homem-Aranha E tudo que ele pegar de item, vai virar meus itens, entendeu? Entendi E no final a gente tira uma batalha, aquele que ganhar do outro, ganhou o episódio de hoje E, calma aí, tem alguma coisa aí que eu tenho que fazer se eu ganhar? A gente poderia deixar isso mais interessante, né? Quem perder tem que pagar um desafio, o que você acha? Não, mas eu já tô devendo um, então melhor não Não, não, mas aí o pessoal decide, eles comentam O que vocês acham, galera? Quem perder tem que pagar um desafio ou tem que fazer alguma coisa? Pode ser qualquer coisa que vocês comentarem Comentem aí o que vocês acham que pode ser feito E lembrando que, Frangão, você é só um pequeno Homem-Aranha Enquanto eu sou, como pode dizer, o Goku E eu tenho até o Super Saiyan Blue, ó Ó, teia Teia, teia não é nada, eu vou, olha só Enfim, boa sorte pra você, Frangão Cada um pra sua, né, tanto faz Vamos cada um pro seu canto lá, viu, Lucky Block Ó, vai aparecer em dois, não, dois Um, dois, três, 40 Lucky Blocks na sua mão Apareceu aí? Ó, apareceu Ô, peraí, eu tô no Game Mod, deixa eu sair do Game Mod Acabei de ver, deve ter bugado alguma coisa Não, eu vou roubar pra você, claro, né Porque tudo que eu pegar é teu, mula Vai, vamos lá, no três, vai Um, dois, três, e começa a ver esse Lucky Block Ai Ô, e detalhe, tudo que eu pegar é seu e tudo que você pegar Ah O que? Cara, eu já comecei a pegar coisa boa Ô, você quer que pegue os blocos pra você? Não, né Depende, se vem alguma coisa melhor que o bloco Não, não, tipo, eu falo bloco, bloco Bloco de nada, só de construção Não Aí, frangão, se você pegar uma picareta e vier ouro, você tem que pegar, viu Hum, mas não tem picareta por enquanto, não Não, não, mas tô avisando, o troco é assim Nossa, caraca, mano, eu peguei muita coisa, velho Ai Ô, opa Eu peguei muita coisa e saiu, foi tudo pro Void agora, um monte de coisa também O que foi? Que isso? Você tá pegando muita coisa boa também? Não, só bloco Caramba, que porcaria, velho Ah, peguei uma coisa boa Ah, vou andar bem, né, velho Sela de cavalo Ah, obrigado Caraca, mano, o que você tá pegando de bloco? Eu não vou te falar, viu Tá pegando... Ai, peguei picareta Ei, peguei espada Ah, peguei picareta, velho Eita, veio um bloco de diamante aí e o poço veio em cima e destruiu, né, foi mal Ah, mas aí você não pode abrir assim também, né Não, mas é porque tinha dois poços aí, veio um do lado do outro É, mas aí você tá abrindo uma daqui e bloco em cima da outra, vai destruir todas as minhas coisas Ô, coloca de dia aí, frangão Tá te olhando? Não, só tô falando pra você colocar de dia mesmo Tá E tirar os animal Ah, já fiz isso aí, já Tirar os animal? É, já tem dificuldade zero já Porque tava expondo um monte de mob aqui Nossa, velho, eu tenho muita... Mano, eu vou ter muita coisa pra você Você vai ter muito minério Ah, eu esqueci de falar Galera, tem um trocador também que ele troca minérios por itens Daqui a pouco eu vou mostrar ele pra vocês Que aí, isso, tipo, por isso que minério vale tanto, tá ligado? Porque ele vai trocar minério por item E se o frango tiver, tipo, muito minério, ferrou É, e você não tem nenhum minério não, mano Nenhum? Quer dizer, você tem três ouro Caraca, três ouro que você vai me dar, velho? Tem esmeralda aqui, olha lá, tem ferro Só que é bloco no chão, só Ah, não, né Caraca, velho Ah, e olha lá, veio um poço Talvez é só grande chance Deu batata Nossa, caramba, que legal Vem uma batata no poço Caraca, você é muito azarado, velho Ah lá, veio diamante agora pra você Ah, é, finalmente Mas veio diamante, diamante mesmo Não, dois diamantes Dois só? Aham Mano, em qual mundo que você vive que só vem dois diamantes? Não é possível, frango? Veio no baú Ah, tá Ó, já abri todos os like blogs já, mano Deixa eu só ter noção do que você pode comprar Pera aí Só que pode Nossa, eu tô ferrado Eu posso comprar um item seu? Cara, você pode comprar muita coisa E nem, veio picareta aqui, mano De ferro? Só que é de ouro Ah Uau E não dá pra quebrar Cara, já abri, mano Já abri tudo já Já até Já até Troquei seus mineros Quer me dar três mineros de diamante? Não Só pra ter graça Não, você tá abrindo tudo na tua ilha Você não tá abrindo no canto da Lucky Block Sim Cara, você é uma mula Você tá destruindo toda a sua ilha A ilha é onde a gente vai tirar o PPP final A gente vai tirar na sua ilha Não, é minha ilha versus a sua É? É Ué, eu pensei que era eu contra você Não Não É, eu contra você Mas é minha ilha versus a sua É, não entendi Cara, é minha ilha versus a sua Então, tipo Você vai ficar na tua ilha Eu vou ficar na minha Tá, beleza Minha ilha pode ser assim Eu não ligo, não Nossa, você é bizarro Ó, o teu item tá aqui já Vou colocar dentro de algum baú Tá, eu vou fazer Ai Nossa, só tem uma teia Bem pra trás Posso pegar um baú no Game Mode? Não, eu acho que É, pode, pode Você tem baú aí? Tenho não, eu pensei que tinha É, então Calma aí Game Mode 1 Pronto Vou colocar um baúzinho aqui Tô colocando já, peraí Pronto Caraca, você não pegou uma picareta? Ué, hein? Peguei essa daqui, ó Deixa eu ver Ah, claro Essa encantada e essa normal aqui, ó Deixa eu ver Nossa, mas você não pegou nada de bom, velho Só espada Veio espada e errou aí Aqui, ó Nossa, mano Não veio três diamantes? Veio dois, ó Dois só Caraca Que peninha, né? Ô, peraí Mas eu tive uma ideia Ah, eu tive uma ótima ideia Então tá Fala a verdade, frangão Essa aqui é minha ilha Eu tô confundindo A tua ilha é de lá Por que é minha de lá? Porque lá tá teus itens Que caiu no chão e tal Se quiser pegar Você tem dois minutos pra se preparar Só pega teus itens que tá no baú aqui Tá, mas Eu quero um baú também Você só pegou um pequenininho? Não, é Pega pra colocar meus itens aí Eu tô achando mais coisa pra cá Tá Ah, eu esqueci de te falar As ilhas tem coisa escondida Sério? Você não tá usando minhas madeiras pra fazer baú, né? Não Peguei no Game Mod mesmo Ah, tá Coloca minhas coisas aí Aí, tá tudo aí Seja bem-vindo aos seus itens, Inê, ó Caraca Só item bom Caraca Só porcaria, velho Nossa Só por... Ah, pelo menos... Ah, é, é Eu tenho uma estratégia na cabeça, Pumbers Deixa eu ver Estratégia? Eu não vou te falar Nossa, quanto minério que você me deu Uau Olha aí Nossa, está lotado de minério, velho Tem dois packs Olha lá Depois vai pra tua vendedora Vai lá Ativa a sua armadura pra você ver aí Vai lá voando Ah, nossa Você fez até roubar Vai lá Ó, a gente tem dois minutos pra se preparar, viu? Ah E detalhe Nas ilhas tem coisa escondida Não esquece que eu te falei isso Entendi Legal Acabou o disco de TNT Cara, você acabou com a minha ilha Ah, tem ouro aqui em cima Obrigado, Inê Valeu Uma dica Foi muito boa Não, mas não é só isso não que eu estou falando Hã? Não é só isso não que eu estou falando Você está ouvindo o barulho da teia? Não Nenhum barulho, velho Ué Como não fiz? Não Não, você não fez nada Pra mim está normal Calma aí Ué Pronto Que negócio escondido, Inê, tem? Não sei, cara Não vou te contar Ah Você é meu amigo? Não Tá bom Ó, a gente tem dois minutos pra se preparar, viu? É? Aí depois não vale craftar nada? Depois não vale craftar mais nada Ó, valendo agora, dois minutos A gente tem dois minutos pra se preparar Tá bom Melhor, vamos deixar mais difícil? Hum? A gente tem um minuto e meio pra se preparar Caramba, velho Como assim? É, ué Mais difícil ainda Mais da hora, sim Eu posso pegar os itens que estão aqui na minha vendedora, né? Qualquer um, né? Mano, você pode pegar qualquer coisa Tudo que está aí é teu Tá bom Caraca, meu Deus do céu Eu tenho que correr muito com o tempo Eu tenho que ser esperto também Porque você já tem os minérios Você não tem muito o que se preocupar Eu já não tenho nada É Eu consigo pegar os minérios agora Como assim? É, moleque Eu tenho estratégias, né? Entendi Tá pegando os baús da ilha, né? Não, nada a ver Tô pegando Eu acho que é Mano, eu tô pegando os blocos que você me mandou aqui, velho Ah Você nem percebeu Mas você abriu tanto o poço, frangão Que eu tenho muito minério, velho Mas com que picareta que você tem? Com a picareta que eu fiz De quê? De ferro De pedra? É, eu fiz uma de pedra e depois foi uma de ferro Ah, que porcaria Eu esqueci de te falar Teus itens eu não abri aí Eu abri no Lucky Block Um lugar onde tem que abrir Lucky Block, sabe? Entendi Que é lá no lugarzinho Lá tem um lugar Tem um lugar pra você abrir Lucky Block Eu não sabia Você não me falou Cara, tinha um botão enorme pra clicar Calma aí Eu sou cego Muito cego Mano Ai Um Quatro Três Dois Um Pronto Acabou o tempo Frangão Despreparar Não vale pegar mais nada Não vale pegar mais nada Não, comprar você pode comprar Mas eu digo Não vale pegar mais nada Entendeu? Nossa, esqueci de fazer armadura Que burro Ah, se bem que eu já tô com a Dome-Aranha Então É, bem que você já tem É, você já tem a Dome-Aranha Mas não vale pegar mais nada Mano, tem noção o que é isso Mais nada Sei, sei Agora é a hora Agora é a hora do PVP Tá bom Tá preparado já, Grandão? Toma, Magrelão Tá preparado já? Tô bichando, Bills Você não tá voando não, né? Não Ah, tá Poxa, tua arma é o Ki Que ativou sozinho Eu vi um Ki Eu pensei que era da tua armadura Não Eu acho que é a trocadora aqui É, ou só pode ser ela Vamos lá então No três Bora Vai Um Dois Três E valendo, Frangão Que começa a batalha final Pode voar se quiser Pode esperar aqui Não, não Ah, claro Vai me esperar na minha ilha Que tá boa, né? Calma aí Blum Já era, moleque E pra piorar pra você Eu vou usar o Kaioken junto ainda com o Blue Como assim? Blue com Kaioken Ativou o Blue Kaioken, moleque Eu sou o Goku Eu tenho o Blue Kaioken Grande porcaria É, grande porcaria É Tem certeza? Oi? Então vou parar de pegar leve com você Só não vale ser derrotado por si mesmo? Que é Shinto Superior? Não vou pegar leve com você Vamos lá então Vamos ver se o Homem-Aranha aguenta Um tapa Um tapa meu só no Shinto Superior Vai, vamos Toma Ai, ai Já foi embora Ué Foi tão rápido assim Minha teia Caiu Ai, que perna Nem conseguiu ativar a tua armadura Sério? Foi tão rápido assim que você foi embora? Não Cadê você, afinal, então? Tô aqui Ah, eu tô aqui do outro lado Ah, você vai parar do outro lado Ué, como você usou a tua teia aí, velho? Ah, eu sou o melhor Homem-Aranha de todos Fico quietinho Só vem pra cá Calma aí Vamos lá então Vou acabar com você agora Vem agora, eu vou sério Antes eu só tava dando uma brincadeirinha só Aham, tá bom Vamos ver então Chega mais aí Ah, tá Toma Toma, toma Caraca Shinto Superior, moleque Boa Moleque, você falou pra mim com tudo Tava com o instinto superior, né? Caraca, como assim? Eu não tinha instinto superior não É, eu sou o Homem-Aranha É óbvio, você é o Homem-Aranha Não, o Goku Eu sou o Goku É que eu nem mostrei Mano, eu nem mostrei pra você o instinto superior com o Kaioken Só que eu acho que eu vou conseguir ativar Não, deixa eu tentar Devolve meus itens Ah, não vai Ele cai Devolveu meus itens Você perdeu pra mim? Se você continuar assim Eu vou ter que pegar a roupa lá do Homem de Ferro Perdedor, não tem direito a pegar seus itens Já perdeu, já no troca O troca voltou E como sempre o frango perdeu Mas enfim, galera Eu vou ficando por aqui Caso queiram mais episódios Deixa o gostei pra mais E... Ai, ai Eu suspeitava já que o Goku ia ganhar o Homem-Aranha E vocês? Vocês achavam que ia ganhar o Goku ou o Homem-Aranha? Óbvio que o Goku, né? Tchau